Nos próximos capítulos Totalmente Demais terá muitas emoções, Elisa passará por uma situação horrorosa, Rosângela vai acertar as contas com a modelo, a mãe do Jônatas não aguenta mais ver o seu filho sofrendo por causa da ruiva, ela não vai perdoar, Elisa sentirá a ira sem dó da ex-sogra, Rosângela terá uma atitude que vai deixar todos surpresos, até o Floresval não vai concordar com a amada, mas não vai conseguir segurá-la, Germano vai tentar ajudar Elisa, defendendo a filha da ex-sogra, mas também vai conhecer a ira da mulher, para defender seus filhos já mostrou que é pior que um leão, nada e ninguém consegue acalmar a mulher, ela não escuta ninguém, neste vídeo vou contar como tudo vai acontecer, como a Elisa vai reagir a tanta fúria, no final a modelo vai concordar com a ex-sogra, sabe que ela está certa, que sempre tem atitudes egoístas, mas nada justifica a atitude agressiva, Elisa diz para o pai que está morrendo de medo, que está apavorada, o pai a protege e apoia, diz para a filha que gosta do Jônatas como se ele fosse seu filho, Elisa descobre que o Dino está foragindo, está de volta, ele está chantageando, a Gilda e o Hugo, a modelo não pensa duas vezes e pede ajuda para o pai, que arma uma cilada, mas não consegue pegar o bandido, o seu comparsa Peçanha é detido, mas o Portuga consegue fugir, Dino continua a vigiar Elisa, com sede de vingança, sem ser visto, tudo acontece na calada da noite, depois que todos estiverem indo embora da festa, de despedida da Elisa, ela está de viagem marcada para Paris, no dia seguinte, o tarado do Dino consegue entrar na casa da Elisa, tenta pegá-la, a modelo grita, Jônatas como sempre está por perto e tenta socorrer, mas o funcionário da Bastille leva a pior, no meio da luta, com o bandido do Dino, ele consegue dar uma facada no rapaz que cai muito ferido, na sequência Elisa consegue empurrá-lo e derrubá-lo pela janela, Fabinho e Cassandra vê o Dino e o segurança caído na calçada, chama a ambulância, que socorre o Jônatas, Elisa terá a oportunidade de fazer a Rosângela se arrepender de tudo que fez, vai deixar a mulher com a cara no chão, aqui saberá de tudo, mas antes clica no botão gostei, se não for inscrito, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, assim você não perde nenhuma novidade da sua novela favorita, você acha que a Elisa vai perdoar a Rosângela depois de tudo? Sim ou não? Deixe seu voto nos comentários, também quero saber de que cidade você está falando, Dino é preso, Elisa vai com o Jônatas na ambulância, Fabinho liga para o pai, que vai direto para o hospital, na sala de espera do hospital, Elisa está aos plantos esperando notícias do Jônatas, Rosângela chega e encontra a ruiva e tudo começa, cadê o Jônatas? Ele já está lá dentro, na emergência eu sinto muito, responde Elisa chorando, deixa de ser sonsa, você vive se aproveitando do sentimento do meu filho, você fica bem e o Jônatas sofrendo, é sempre assim, se meu filho morrer a culpa é sua, Elisa fica assustada e seu pai Germano chega e tenta ajudar, a mãe do Jônatas no entanto segue redutivo, escuta só, se ficar tudo bem com o Jônatas, você vai sumir da vida dele para sempre, estou falando sério, Floresval tenta conter a amada, mas em vão, Elisa diz para o pai que está morrendo de medo, que desde que ela chegou no rio, o Jônatas sempre a protegeu, que se algo acontecer com ele, ela não vai se perdoar, depois ela fala que precisa fazer algo por ele, passa muito tempo e nada de notícias, até que surge o médico e diz, as notícias não são as melhores, ele teve uma hemorragia interna, que já foi controlada, mas infelizmente o trauma atingiu o fígado, e foi muito grave, explica o especialista, ai meu Deus, o que o senhor está querendo me dizer senhor, a única saída é fazer um transplante urgente, para salvar o seu filho, responde o médico, depois o médico diz, estamos à procura de um doador, tipo O, positivo, você sabe de alguém compatível, nem a mãe, nem o Floresval é compatível, Elisa está lá no fundo, ouvindo tudo, sem pensar duas vezes, ela fala, eu sou positivo, eu posso e quero doar, Rosângela levanta e fala, nossa por essa eu não esperava, eu nem sei o que te dizer, Floresval fala, ô meu amor, só agradece, Rosângela fala para a mãe da Elisa, Juda, o que sua filha fez, para o meu filho não tem preço, nem se eu tivesse todo o ouro do mundo, eu ia conseguir pagar o que ela fez, o que você acha que vai acontecer, Elisa vai para Paris com quem, Jonatas ou Arthur, deixe nos comentários a sua opinião, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho da notificação, para receber os próximos vídeos, e não esqueça de clicar no botão gostei, e não esqueça de tô coûte quedando, e não esqueça de clicar no botão gostei, e não esqueça de clicar no botão gostei, Obrigado.